A maneira que enxara a loja aí é ideal. Ela é craque, menino. Não, não, tem o tamanho da linha de cortar. Na hora que você coloca na câmera, você tem que apertar em cima. Aqui, ó. Aperta aqui. Vamos ver se ela começa a dar o ré aqui, né? Ah, tá, tem memória. Não é tanto ignorar isso, não. Calma, que a gente sabe que homem não pede muito, não. Só uma mulher pra me salvar. A gente não te grava aqui, ó, filho. Vamos lá. Ó, o peruval vai fazer a demonstração aqui. Olha aqui, chega aqui agora. Grava aí desse lado, Dudu. Desenrolou daqui do pau. Tá gravando já? Tá gravando. Ele já tá pronto, né? Ah, você já traz enrolado. Pega aqui e desenrola aqui. Pra facilitar. Pra facilitar já. Aí desenrola aqui. Já vem pronto. Chegou. Ficou aqui. Pega aqui. Eu arrumo mais aqui, ó. Eu arrumo mais dentro aqui um pouco. Isso já dá pra comer, Ramon? Aí pega. Coloca aqui, ó. Uma bolinha aqui. E você coloca bem dentro, né? Dentro. Por quê? Qual é a ideia de colocar dentro? Porque quando ele vem, ele vai mais rápido se laçar. Porque quando ele vem com a unha de lá... Ele vem limpo, né? De lá, né? Sim. Então... Qual é o passo daí? Quando ele vem limpo, ele vem limpinho de lá. Quando ele vem daqui trazendo, ó. Ele vem daqui, dentro do buraco. Ele vem como se... Ele vem... Ele é inteligente. Ele já vem com as unhas... Pra frente. Pra frente, batendo assim no buraco. Pra procurar. É. Vê se tem alguma coisa. Ele vem batendo tudinho. Ele não vem rápido, não. Ele vem batendo. Ele vem batendo. Quando ele tá com o laço aqui... Ele deu com o laço que ele sentiu aqui, ele começa a bater. Aonde? Porque a unha... Ele sabe que é alguma coisa que tá aqui, ó. Tá? Aí ele vem batendo. Vem batendo aqui, no caso. Ele vem batendo. Ele vem saindo. Batendo e vem saindo. Vem saindo. Aí conta de... Ela dá um cheiro de... De... Aí se ele vem batendo. Porque se ele... Aí no meio que ele bate, ele vai batendo. E quando ele bateu o mesmo forte que ele saiu pra fora. Que ele saiu daqui. Ele saiu pra cá. Ele já traz o laço aqui na... Na... Quando ele sai daqui. Mas ele... Ele veio de lá. Saiu, né? Ele já vem trazendo o laço aqui. Aí quando ele vem trazendo, ele cai o laço aqui, ó. Esse de cima cai. Primeiro cai de cima aqui. Primeira parte cai de cima. Aí ele vem trazendo. Aqui o caso em cima dele. Ele vem trazendo aqui. Vem. Vem trazendo. Vem. Vem. Aí ele vem trazendo. Vem trazendo. Ele vem tentando se... Tentando se tirar com a unha. Essa unha vem puxando pra tentar tirar. Ele vem trazendo. Aí quando se vê ameaçado que ele já tá... Ele tá laçado. Aí ele começa a me puxar. Aí o laço espicha aqui, ó. Espichou ele não pode mais. Vai pra frente, né? Ele não foi mais pra frente. Aí ele volta de novo pra dentro do buraco. Pra tentar tirar de novo. Aí nisso ele fica. Aí pronto. Ele vai se laçando. Aí ele tá laçado. Aí não vai com macho. Como sair macho? Acho que é muito boa. Aí ele vai ficar laçado aí todo o tempo. Aí ele vai embora. Ó, esse foi embora mesmo. É. E agora? Você chegou e ele tá laçado aí? Eu chego aqui. Aí eu olho aqui no buraco. Aqui ó. Pega aqui ó. A gente faz assim. Se tá forte é porque tem carangueira. Se tá em casa só... Trocou aqui ó. Tá seguro, né? E aí como é que você tira? A gente... Ela também tem uma técnica. Eu só vou olhar primeiro. Eu tenho que abrir aqui um pouco pra me olhar. Como é que ele tá lá, né? Ah. Eu vou olhar aqui. Só eu tiro um pouco o barro pra me olhar. Como é que ele está aqui? Eu vou ver como é que ele tá lá. Se ele tá só na unha. Se ele tiver só numa unhazinha aí eu vou ter que ter cuidado de... Como ela falou. De... Tentar meter a mão lá pra frente dele aqui ó. Eu vou tentar meter a mão. Eu vou tentar me... Tirar aqui. Eu vou meter a mão lá pra trás dele. Ele tá fundo aqui ó. Ele tá lá dentro lá. Olha. A gente vê que ele está lá dentro aqui ó. Quando bota ele mais embaixo ele desce mais. É. Aí eu vou ter que meter a unha aqui. Devagar. Por trás dele aqui ó. Ó. Não vou fazer como ela botou a unha que é bem logo... Ó. Eu passo por trás dele aqui ó. Ó. Puxa. Já foi. Vem puxando ele. Ah. Você pega a minha mão. Tá aqui por trás dele. Não tá aqui. Entendi. A facilidade de soltar. Né. Quando é grande. Ele já chega com a faca. Né. Com o canivete. Eles cortam a redinha. Corta ela no meio. Tira o caranguejo. Leva embora. E larga o dejeto na boca do buraco. As duas madeirinhas fincadas com o resto da redinha lá. Aquele saco de rafio que ali ele vai destruir para erudicar o manguezal. Aqui não tem isso. Esse laço vocês trabalham com... O laço vai agora e vai pegar mais muitos caranguejos né. É. Eu pego fácil mesmo. Eu peço de medo. Eu peço de medo aqui. Aí eu procuro a outro. Chega aqui né. Agora esse aqui tá tapado. Esse aqui tá tapado né. Agora que a gente tá tapado. Ele tá tapado. Ele vou... Eu só quero pegar ele. Eu vou destapar tudo. Eu vou botar junto com o assistente. Esse aí tá tapado já. Tá tapando o buraco. Aí eu vou tirar tudo. Mas não é aconselhável né. No carro que eu... Não, a gente tá assim mesmo. É por isso que cai muito. A gente continua muito cedo agora. Tá cedo. Ele taca esse barro né. Ele vai... O barro vai secar devido a quentura. A temperatura do sol. Vai bater aqui e vai secar. A gente faz assim um pouco para ele... Ficar mais maleando. Vai ficar mais... Tira aqui. Ó. Fazer o mesmo procedimento. Tirei falta do buraco. Tirei falta do laço. Tirei falta do laço. Tirei falta do laço. Tirei falta do laço. Valdo. Valdo. Mais um laço aí. Mais um laço aí. Valdo. Eu tô falando assim a respeito do caso. Se a gente vai para o mangue. Mas se o caranguejo tá na toca tapado. A gente não...